Pronto, começou! Segura aqui, eu vou lá, ó Isso, vê se aparece aqui Tá aparecendo a copa? Sim Ok, quem tá falando é o Roberto Della Costa Hoje eu vou gravar um vídeo do Rogério Ele comprou um pratinho desse, um pratinho de equilíbrio no site do circodellacosta.com E eu vou ensinar pra ele como que funciona isso daqui Hoje eu estou aqui no Colégio Batista Regional No Instituto de Itaboraí, em Manilha, Distrito de Manilha É Vila Brasil aqui, né? Onde é o Vila Brasil? Rogério, é o seguinte, vou mostrar pra você É bem simples, vai segurar uma varetinha Segurar o pratinho, encaixar a varetinha aqui Vai rodar pra direita, devagar Roda, roda, roda E trava a mão Tá ok? Mais uma vez, rapidinho Varetinha Pratinho Virou devagar Eu vou rodar com a mão direita Sempre pra fora assim, roda, 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 roda E trava a mão Tá ok? Isso aqui é o Vasco, agora vamos fazer mais Marisol tá aqui do lado e ela vai me ajudar Pode continuar com a câmera aí Gente, aqui ó O evento que a gente tá fazendo hoje aqui é um evento de sustentabilidade Tem aqui a platinha de sal de um galeta Cadê a mão de sal? Não confia muito não Olha, então, você vai iniciar com um Depois dois Vai trazer mais Isso aqui é circo O circo da Lacosta é assim, ó Dois pratinhos Qual o nome da escola? Colégio Batista Regional Colégio Batista Regional Equilibro Rogério Não só pro Rogério Quem quiser equilibrar pra ti Mas dessa forma Tá dando foto a câmera? Tá? Tá? Isso Depois de uns dois, três dias de treino Você consegue fazer isso aqui Para o que mais? Quer mais? Quer mais? A gente tá gravando Vai pro YouTube Vai pro YouTube Gente, olha Isso Só mais um Roda esse outro Coloca aqui na minha Não tem maior coisa que colocar Aqui na minha perna Na minha perna Calma Calma Um, dois, três Fixou? Pode soltar Isso Tá ok? Gente, então o básico do pratinho é esse Mas inicia com um Não só você não, Rogério Todo mundo inicia com um Aí depois de muito tempo Vocês conseguem fazer isso daqui Tá ok? Um abração E siga a gente lá no No Facebook No YouTube Tchau, tchau Tchau